Um homem foi preso pela polícia militar por tentativa de homicídio em Caçador. O Lucas Polak tem os detalhes. Oi Lua, a tentativa de homicídio aconteceu em Taquara Verde, distrito de Caçador. O suspeito, um homem de 35 anos. A vítima, cunhado dele de 21 anos de idade. Segundo informações da PM, o golpe de faca foi na região do pescoço. O rapaz foi socorrido e encaminhado ao hospital Maisé. Durante a operação, o tático conseguiu localizar o suspeito no bairro Alto Bonito. E durante o trabalho dos policiais, familiares e conhecidos tentaram impedir a prisão. Foi necessário a utilização de spray de pimenta para contê-los. O homem foi preso pela tentativa de homicídio e durante a condução até a delegacia, segundo a PM, ele ainda tentou danificar a viatura. Estas são as informações do capitão do 15º Batalhão da Polícia Militar, Célio Vieira de Alvarenga. Lua, eu volto contigo ao estúdio do Cidade Alerta.